Bambu Luar, a cidade dos sonhos de todas as crianças, tem Angélica vivendo mil aventuras, agitando todas com os valentes cavaleiros do futuro, tem a TV Glovinho, onde rolam desenhos irados e histórias super divertidas, você vai curtir toda a emoção de Digimon e Monster Rancher, as confusões de Garrafinha e seus simpáticos amiguinhos, e ainda, Escavoca, Escavoca, astronautas que vivem no mundo da lua, irmãos em ação, as brigas e armações de uma galerinha muito louca, e a turma da Mônica, em incríveis aventuras, amanhã, a partir das oito da manhã, você não pode perder Bambu Luar.